Já vamos no terceiro, mas o desafio final continua a ser um grande filme. Mais uma voltinha. Uma voltinha, mas como quer dizer? Mais uma viagem. A voz voltou a fazer das suas. E agora é que vão ser elas. A casa vai pegar fogo. Tu não pensaste que isto é um jogo? Obrigado, gente. Desafio final 3. Amanhã, na TVI. Olha, diz quem cala, consente. Capacidades para ser... Minha liga, nem nada do gênero.